Vocês devem estar se perguntando cadê as dicas da Cláudia Manhães no programa de hoje. É, ela está aqui sim! E dessa vez, junto com Ana Ferrari, as duas aprontaram no bazar e montaram looks diferentes pra você. Nós do Destaque Empresarial vamos mostrar pra vocês aí de casa um bazar que está movimentando o Espírito Santo e também as redes sociais. E convidamos a Cláudia Manhães, que é a nossa consultora de moda, para dar dicas e mostrar como se deve comprar num bazar. Não é isso, Cláudia? Isso! Gente, porque assim, é muito simples. Basta vocês estarem ligados até nas redes sociais ou nas revistas, no que está acontecendo à sua volta na rua, na moda no geral. Passar o olho mesmo, ver as tendências, ter uma noçãozinha. E quando você chega no bazar, na hora que você vai, que eu já até dei uma olhada nas araras, fiquei olhando, imediatamente a gente consegue identificar o que a gente viu numa revista, o que a gente viu numa festa, ou o que a gente viu no Facebook, enfim, é uma coisa muito interessante isso que acontece na nossa mente. Então é isso que vocês têm que focar. Eu estava olhando aqui, Arara, e imediatamente, Anny, eu comecei a ver que tinham peças assim, que me pareciam familiares, né? Peças familiares, como essa daqui, por exemplo, que é uma peça que, se vocês olharem, ela está super na moda atual, está no bazar, num preço super bacana, e vai continuar no verão, porque esse tom continua no verão, esse tipo de manga continua, o tecido é maravilhoso, com elastano, ou seja, é uma peça que você vai usar muito. Nossa, tenho certeza que o povo aí de casa está gostando muito das dicas, porque eu estou adorando, estou aqui impressionada. Então, e agora a gente vai mostrar alguns sapatos que eu gostei também, já dei uma olhadinha assim, rápida, me bateu a sapatilha, que está super, né? Legal, as pessoas, as meninas estão amando, aliás, todo mundo está usando hoje. E essas cores fortes, não vai cair, ela vai continuar, é ponto de luz para ser usado com peças neutras, né? Então as cores são neutras, ou então estampadinho mesmo, os vestidinhos. Um outro detalhe aqui que eu gostei demais, gente, foi dessa sandália aqui, nesse tom de verde, que é o hit da estação, que é o verde esmeralda. Eu achei essa sandália maravilhosa, e não só o perfil, né, a modelagem dela, mas o tom do verde me encantou, que é o verde... Realmente, muito lindo. É, esse verde esmeralda agora é o hit do hit, e está aqui num bazar maravilhoso, para se usar bastante. Essa é a dica para a gente poder chegar no bazar e arrasar. É, sempre pesquisando um pouquinho de moda também, né? Porque tem que estar internado, né, Cláudia? Tem que estar, tem que estar. Aí eu lembro logo aqui, né, no tempo do tempo. Acessem o site modeconsultoria.com.br, para poder ficar por dentro de tudo lá. Tá ok? E essa foi a nossa matéria no bazar, com a nossa consultora de moda, Cláudia Manhães. Até a próxima! Obrigada! Obrigada, Cláudia, que dupla, né? E até a próxima!